Bom, pessoal, é isso aí, ministro do Barbudinho. O Barbudinho falou que vai mandar embora porque não pode haver denúncias. E são mais de 14 denúncias, né? Provado ou não provado, não vai ter como. Ele vai ter que mandar embora. Não é, olha, isso é inadmissível e tal e coisa e tal. O vídeo ficou longo, mas eu peço que você assista até o final. Porque no final tem as palavras. Aquele print eterno dos canhotinhos é abominável. Falar igual um colega meu. É inadmissível uma coisa dessa. Não pode acontecer. Está acontecendo agora e não tem umzinho deles. Umzinho deles para falar. É inadmissível. É uma abominação. Eles não defendem as mulheres. Eles defendem a ideologia deles. Deixa o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Quero deixar os créditos ao Faroeste Brasileira do Revisto Oeste. Vai ser, já é o melhor canal de notícias do Brasil hoje. Também passando para você que o Silvio Almeida, ele é o pivô desta operação policial que levou o Hexa a ser suspenso no Brasil. Porque se vocês vão ligar tudo, essa operação Disque 100, na qual o Alexandre de Moraes determinou o bloqueio das contas do Marcos Duval, ela nasce daquelas denúncias de abuso sexual contra crianças no Marajó, que foi revelado pela Damares e que a Xuxa tentou empichar a Damares. Depois continuaram com essas denúncias. E ao invés do Silvio Almeida ir buscar se tem criança sendo abusada sexualmente no Marajó, o que ele fez? Abriu procedimento contra os denunciadores. E agora, ao que parece, ele quer investigar. Omitiu a denúncia e não o caso em si. É isso mesmo que nós estamos vendo? Será que é por isso que ele não quis investigar o caso do abuso das crianças no Marajó? Não sei. Passo a você. Olha, eu sempre tive ele como um desafeto dentro da academia, porque ele parte de premissas completamente opostas à minha. É a Smart Fit? Nós dois estamos precisando, eu e ele, da Smart Fit. Mas dentro da universidade sempre me opus à ideia dele. Inclusive, Patrícia, Silvio e eu escrevemos um livro, e é o único livro que refuta com argumentos acadêmicos o porquê o racismo não é estrutural e que isso é uma completa viagem do Silvio Almeida. Há relatos aqui, e eu não vou aqui, obviamente, expor o nome, que o Silvio Almeida sempre teve um comportamento muito difícil dentro da universidade, a ponto de selecionar quem vai pegar ou não o elevador com ele. É esse o típico comportamento do Silvio Almeida. Então, assim, ele nunca foi uma pessoa fácil, nunca tivemos ali grandes afinidades. Quem estuda o campo racial no Brasil nunca teve grandes afinidades, porque ele é uma pessoa difícil, para além de todo o marxismo ali que ronda as ideias dele. Mas o que a gente está falando aqui é de que, no mínimo, 14 pessoas estão alegando que foram assediadas, e isso inclui uma ministra, inclusive também não tenho nenhum tipo de afinidade com a Aniele Franco, mas que se de fato ocorreu, eu presto minha solidariedade a ela. Só uma mulher é que sabe realmente o que é envolvido ali num abuso sexual. Isso é muito sério, isso é muito pesado. E a gente está falando do cara que tem todo um discurso de sinalização de virtudes, que tem todo um discurso supostamente pró-cidadania, que ocupa a pasta de direitos humanos, e que está abusando sexualmente de mulheres. É isso que está acontecendo. Lula e Janja, eu não sei se vocês lembram, não sei agora se foi no ano passado ou no início desse ano, mas a Janja teve um mal-estar com o Silvio Almeida. E na época a especulação era a respeito dos egos. O que a gente estava achando é que o ego de um bateu de frente com o ego de outro. Hoje a gente vê que pode ter sido o contrário. A Janja viu a situação, sabia o que estava acontecendo, e obviamente aí ela se opôs àquilo dali. Pelo menos isso, teve a hombridade se opor em relação ao que estava acontecendo, e não expor mais, porque eles sabiam. O Lula e a Janja já sabiam, mas eles não colocaram mais luz em cima do caso, porque ia manchar a imagem do Silvio Almeida. E aí eu preciso dizer algumas coisas especificamente sobre a pauta racial, porque isso me incomoda muito, me incomoda muito. Claro, e aproveita também para colocar essa fala, essa sugestão que a matéria traz, de que a Aniele, segundo o Portal Metrópolis, ela não falou nada para não manchar a reputação do governo. Pois é. Assim, primeiro que se isso de fato aconteceu, a Aniele pisou muito na bola com a pauta que ela mesma defende, porque quem é feminista é ela, não sou eu. Então assim, se isso acontece comigo, eu, Jayziane, dentro de uma gestão de direita, eu sou a primeira a falar. Por uma questão óbvia, são os meus valores em princípio, então o primeiro ponto é esse, tá? Mas o que me chama a atenção é a forma como ele pede desculpas, eu abro aspas para ele. Ele fala assim, lações absurdas com o único intuito de me prejudicar, apagar nossas, nossas lutas e histórias? Que nossa, Silvia Almeida? Você está então insinuando que o povo negro tem na sua base histórica abusador sexual, é isso? Porque na minha cabeça é isso que passa. Que nossas histórias, cara pálida? Porque eu sou uma mulher negra e não estou corroborando com esse discurso de abuso sexual, e eu tenho certeza absoluta que se a gente for para as comunidades, para as periferias, que é onde vive a maioria da população negra, parda, enfim, eu tenho certeza absoluta que essas pessoas não vão passar a mão na cabeça de um cara que tinha mensagens esdrúxulas em relação às mulheres. Eu tenho certeza absoluta. Então, assim, se esconde atrás da história do povo negro, que é uma história de luta, uma história de vitória, uma história de construção de cidadania para dizer que é um ataque racista. E aí, ele continua, para você ver como a cabecinha do Silvio Almeida funciona, o tempo dele só enxerga no mundo, assim, preto e branco, só isso, é impressionante. Parece... Qual é o animal que... Eu ia falar zebra, mas não sei se é mesmo. É, é... Não sei. Tem um ex-secretário dele, o nome dele é Ariel Castro. Esse ex-secretário veio a público falar a respeito do caso. Acho importante trazer só uma coisa desse ex-secretário. Ele participou de uma reunião com a Janja no começo do ano, no ano passado. no ano passado. E aí, após essa reunião, ele foi mandado embora, provavelmente por causa do mal-estar, porque a Janja já sabia o que estava acontecendo ali no Ministério e a Janja é amiga da Aniele. A justificativa que eu quero ler para a nossa audiência do porquê que o Ariel de Castro, que era chefe da secretaria dentro do Ministério, chefe da Secretaria de Direitos Humanos, do porquê que ele foi mandado embora, a justificativa é muito boa, abre aspas. Ele falou o seguinte, que ele saiu porque justificaram que ele era insubordinado. Mas por que ele era insubordinado? Porque não aceitava ordens de um ministro negro. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Eles mandaram uma pessoa embora acusando de racismo, sendo que provavelmente o que aconteceu é que ele foi mandado embora porque ele se reuniu com a Janja. Ou seja, abuso de poder do ministro Silvio Almeida em cima dos seus subordinados e ainda tendo a cara de pau de pegar uma questão tão séria que é o racismo, porque sim existe racismo no Brasil, mas daí a falar que todo mundo é racista, que o país foi fundado em cima de racismo e outros absurdos que é o que o Silvio Almeida está alegando, é realmente assim um abismo. E aí a esposa dele de novo bate nessa tecla de racista e vem a público e fala o seguinte. A esposa do Silvio Almeida. Do Silvio Almeida. Ela escreveu na rede social dela o seguinte, um homem negro, uma mulher negra, não sei que mulher negra, acho que ela está se referindo a ela mesma, estão sendo acusados de serem arrogantes e autoritários. E é sempre assim. Isso hoje? Ela colocou essa postagem ontem nos stories dela. Ontem, quando estourou, quando a coisa ficou... Ela colocou isso, ela está falando que essa acusação em cima do Silvio Almeida, eles estão acusando ele de ser arrogante, autoritários. E aí ela continua e fala assim, a branquitude não aceita a negritude com poder. não, não tem absolutamente nada a ver. Essa é a esposa dele. está aí no vídeo para vocês. E aí ela está alegando que o casal está sendo acusado de arrogante. Ninguém está acusando ele nem de arrogante nem de autoritário. A acusação é de assédio sexual. Ninguém aqui está falando de arrogância e autoritarismo. Está falando de um crime. E aí ela alega, mais uma vez, que existe essa branquitude que em conluio vocês, pessoas brancas, as pessoas brancas... Não pode mais vender o homem no mercado. Não pode, nem Ariel, nem qualquer coisa. Água sanitária, esse tipo de coisa, porque é a branquitude. Ela está acusando, portanto, todas as pessoas brancas do país de que são racistas e de que não aceita a negritude no poder. Isso é mentira. Mais uma vez, isso é mentira. Não entende esconder um crime de abuso sexual por trás de narrativas sobre raça. E só para fechar, desculpa mesmo ter me alongado, porque realmente assim, isso me incomoda muito, porque esse tipo de coisa resvala em pessoas como eu, que não me identifico com o marxismo, mas que quando as pessoas me veem, acham que eu parto de premissas como lugar de fala, acham que eu parto de premissas como o Estado vai matar a população negra, acham que eu tenho um ódio à população branca, acham uma série de premissas que a esquerda negra, que pessoas como Silvia Almeida ficam implantando dentro da sociedade. E aí os negros que não corroboram com esse tipo de pensamento são obrigados a cair naquilo que a gente chama de senzala ideológica. Então a pessoa olha pra mim e acha que eu parto dessas premissas completamente estapafúrdias e absurdas. Ou seja... Pessoal, não saia do vídeo. Daqui pra frente é que o negócio vai ficar mais quente. Tem muitos... Não temos mais o X, mas tem outras plataformas aí. Agora o negócio vai ficar esquentadinho. Lula em uma postagem no Threads hoje, Lula indicou que deve demitir Silvia Almeida do seu governo, caso a denúncia seja comprovada. Ninguém que cometer assédio... se ficar lá no governo. A Polícia Fascista Federal, o MP, a CGU e a Comissão de Ética da Presidência vão investigar, garantindo a defesa. O governo federal tem feito um grande trabalho no combate à violência contra as mulheres. Hoje terei reuniões para tomar uma decisão. Fecha o aspas. Ele falou a mesma coisa, mais ou menos, que ele falou do Juscelino Filho, quando estourou aquele monte de escândalos. Não, vamos ser apurados. Não, vamos apurar. Vamos apurar. Vamos apurar. E hoje, em entrevista à rádio difusora, FM, Lula confirmou a possível demissão. Vamos ouvir o trecho. Eu fiquei sabendo disso ontem. Pedi ao ministro, advogado-geral da União e ao Vinícius, controlador-geral da União, pedi ao ministro da Justiça que conversasse com as pessoas até eu chegar hoje às duas e meia. O que eu posso antecipar para você, de mim, é o seguinte, alguém que pratica assédio não vai ficar no governo. Eu só tenho que ter o seguinte bom senso, é que é preciso que a gente permita o direito à defesa. A presunção de inocência, ele tem direito de se defender. Nós vamos colocar a Política Federal, o Ministério Público, a Comissão de Ética da Presidência da República para investigar. Eu não posso permitir que tenha assédio. Ora, então, é o seguinte, nós vamos ter que apurar corretamente, mas eu acho que não é possível a continuidade no governo porque o governo não vai, sabe, fazer jus ao seu discurso, à defesa das mulheres, à defesa, sabe, inclusive dos direitos humanos, com alguém que esteja sendo acusado de assédio. E a gente sabe bem, né, qual é a postura do Lula e dos seus, às séclas, dos seus discípulos da esquerda. Lembra do Pedro Guimarães da Caixa Econômica? Vamos ver o que a turminha do Lula, o que a turminha do Silvio Almeida publicou na época em que o então presidente da Caixa Econômica, que foi conduzido ao cargo pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, foi pego numa denúncia de assédio sexual. Denunciou qual foi a reação da turminha. Vamos para a primeira postagem, porque relembrar é a viver, de Gleisi Hoffman. Joga aí a Gleisi alemão. Gleisi disse, no caso do Pedro Guimarães, chocante a denúncia de funcionárias sobre assédio sexual do presidente da Caixa. É esse tipo de gente repugnante que Bolsonaro tem ao seu lado. Pedro Guimarães precisa ser afastado e investigado. Solidariedade às mulheres que passam por esse horror. Então, por que não afasta agora o Silvio Almeida para ele se investigar? Mas tem mais, tem mais, tem mais. Também tem a Simone Tebet, o que ela falou na época. Assédio sexual é crime e precisa ser combatido. No Senado Federal pedia aos senadores que aprovassem moção de repúdio contra o ex-presidente da Caixa diante das denúncias de assédio sexual conduta inadmissível. Exigiremos investigação, apuração rigorosa e imediata dos fatos. Aí o Randolfe, Randolfe, com o Rodrigues, disse que depois de uma semana de notícias devastadoras sobre violência sexual, surge mais uma. São graves as acusações contra Pedro Guimarães, presidente da Caixa indicado por Bolsonaro. Acabei de pedir a convocação de Guimarães na Comissão de Direitos Humanos. Pois é, e o ministro de Direitos Humanos? Podia ir na convocação, né? Na Comissão de Direitos Humanos. Aí tem também o Boulos. O que o Boulos falou? O Boulos falou o seguinte, Pedro Guimarães, que saiu da presidência da Caixa depois das denúncias de assédio sexual, chegou a receber 230 mil por mês de salário. No governo Bolsonaro, o crime compensa. Vamos ver o que é. A Erika Cocay é cocay da boa. São estarecedores os relatos de funcionárias da Caixa sobre Prática de Assédio Sexual protagonizados pelo presidente do banco, Pedro Guimarães. Guimarães é a cara de um governo machista e misógino que seja investigado e punido toda a minha solidariedade às funcionárias. O que que Maria do Rosário disse? O que que é isso? 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 Já Marina Silva disse... Você está rindo. Deve ter sido a estagiária que escreveu. E a Marina Silva escreveu assim. Por fim, para a gente encerrar o bloco. Mais um membro da equipe do governo flagrado em atitudes deploráveis. O presidente da Caixa praticou assédio sexual. Violência contra as mulheres no governo Bolsonaro não é acidental. É um método de opressão característico de governos fascistas. Pois é. Mas olha aqui, e ainda tem uma diferença aí no que diz respeito a esse episódio aí do presidente da Caixa com esse agora do ministro dos Direitos Humanos. Por quê? Porque agora nós temos envolvidos dois ministros. Tem que haver a investigação das denúncias das alunas como tinha que investigar na época também as funcionárias da Caixa. Mas agora nós temos dois ministros envolvidos. Então o Lula está falando que tem que apurar, mas não tem o que apurar. Um dos dois vai ter que sair. Porque, como eu vou voltar a dizer aqui, se fosse mentira, a Niel Frank já teria vindo a público dizer gente, vocês estão doidos? Isso nunca aconteceu. ou ela é muito sádica. Ou ela é muito sádica. Ou ele está mentindo ou ela. Ou ela, exatamente. Então assim, não tem por onde escapar. Algum dos dois tem que cair porque é uma acusação muito grave. Se ela não acusou, se isso é uma invenção do Me Too, ela já deveria ter vindo a público para desmentir. Como ela não veio, o silêncio dela diz muito. Então, quer dizer, não tem o que apurar. Aconteceu alguma coisa. Ou ele assediou a Niel Franco ou a Niel Franco está mentindo e caluniando e acusando de crime um ministro do governo federal. As duas coisas são gravíssimas. Um deles tem que cair. No caso, o que o Me Too alega? Primeiro, ele recebe muitas denúncias e quando ele se manifesta, ele não se manifesta sem a autorização daquele que denunciou para divulgar o seu nome. Significa o quê? Alguém aí vai ter que dançar. É muito provável que o Me Too dança. É muito provável. Isso não tem como continuar no ministério, os dois juntos. Não tem. Aconteceu. Aconteceu. Porque senão ela já teria desmentido, gente. É igual o Pavinato falou. Ela já teria... Gente, vocês estão doidos? Não aconteceu nada. Mas eu acho que nessa quem cai é o Silvio mesmo. A Janja segura, a Aniele. Elas são próximas. Eu concordo com o professor. Só de falar isso, na conta do Instagram, a primeira dama, a Janja, não comentou o episódio e se limitou a postar esta foto aqui beijando a testa da Aniele Franco. Essa foi a manifestação da Janja. Quando eles colocaram... Desculpa. Isso é Man Rocking. Olha só a tela. Isso é Women Rocking. Women Rocking. Só para apresentar a pessoa nessa foto aí. Eu adoro isso. Nessa foto aí. O Silvio ainda faz assim. Olha as expressões. Olha, mas olha a expressão da Aniele. A expressão da Aniele é de alguém que está indo para ser crucificado. Aí chega alguém e dá um beijo. Suporte, porque isso é para o bem de todos nós. É um quadro perfeito para vitimizar a Aniele ao máximo. Como é que é que a Janja está falando? Oi? Suporte. Porque nós vamos ganhar... O problema todo... Eu imagino que você fala suporte. Você não sabe o que passo eu. Ela já está, porque o Silvio ainda... O problema todo é o seguinte. O cálculo é qual dos dois são mais inúteis ou qual dos dois é mais inútil ou qual dos dois é mais problemático para o governo. Já que a gente precisa fazer uma mudança no ministério, a gente precisa fazer uma reordenação. E já concluíram. O Silvio Almeida é pior do que a Aniele. Ele tem um comportamento... Ele tem uma personalidade. Bom, pessoal, é isso aí, cara. se tinha um cidadão que me causava em alguns momentos era esse daí, né? Porque tem algumas reportagens dele. Tem algumas reportagens dele. Não é o primeiro. Não é o primeiro escândalo com ele. E agora, vendo essa... É, meus amigos. Acuse-os daquilo que você é. Acuse-os daquilo que você faz. Já era, meu filho. Esse aí já era. Esse aí não pica mais. Mas a casa caiu para ele. São 14 denúncias. Cara, são 14 denúncias. Mesmo que a mulher retirasse essa denúncia, mesmo que ela retirasse, não teria sustentabilidade para ele. Não tem, não teria, não tem como. Não tem como. Porque aí eles estariam sendo hipócritas mil grau, né? A hipocrisia estaria sendo mil grau. Então, meu filho, rodou. Depois daquela foto da Janja ali, rodou. Já era. E o certo, o correto, se é eu, se é eu que cometo um crime desse, longe de mim, Deus me livre um dia de eu pensar desse jeito. Esse negócio de nunca. Eu não gosto. Eu gosto de pedir para que Deus nunca me deixe eu ter esse tipo. Eu não tenho esse tipo de pensamento. Não repugno esse tipo de atitude. E penso coisas de pessoa desse tipo que é melhor não falar. É melhor não falar. Pessoas que cometem esse tipo de coisa. Porque eu já penso em uma filha. Paz, o cara que tem uma filha. Ver um cara passar a mão na filha dele. meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Nossa. Olha, já dá até um... Fala igual um gaúcho. Já dá até um rap aqui. Dá um rap aqui que eu vou até falar. Então, meu irmão, meus pensamentos com esse tipo de pessoa já é é outro, né? Porque aproveitar-se de um cargo de uma autoridade para cometer esse tipo de crime não vai falar nada. Se falar, está na rua. Eu sou o fulano de tal. Eu escolho quem vai entrar no elevador comigo. Quanto mais isso aqui, né? Foi o que eu vi. Eu não sei se passou nesse vídeo que eu postei para vocês. mas em algum momento do vídeo o vídeo está muito extenso fala lá que ele escolhia pessoas para subir no elevador com ele porque não podia se misturar. Sendo que todo mundo é gente todo mundo é carne para mim todo mundo é gente todo mundo é igual. É o que separa um do homem do outro na terra aqui é o poder financeiro, meu filho. Aqui é isso. Mas aqui todo mundo vai para o barro todo mundo vai para o barro todo mundo faz as mesmas coisas no banheiro no chuveiro todo mundo tem que fazer as mesmas coisas. Então todo mundo é igual. O que vai separar é que um tem uma vida melhor outros não. Infelizmente esse tipo de coisa existe desde que o mundo é mundo. Eu assim acho que deve existir não no grau que existe hoje. para mim todo mundo tinha que ter uma vida dignas tendo em vista que a vida ela é muito curta mas o desnível ele tem que existir não tem como não existir esse desnível mas teria que ser um desnível onde todo mundo pudesse ter um carrinho para andar uma motinha todo mundo pudesse comer uma picanha ter uma casinha para morar para mim é isso aí mas o desnível realmente não tem como não existir não tem como gente é se todo mundo fosse bilionário quem que ia plantar tem como né já morreu o assunto já morreria o assunto aí né todo mundo é bilionário quem que vai plantar então quem que vai querer ou então qual seria a vantagem todo mundo bilionário ah sou bilionário mas estou aqui nesse solzão dentro dessa máquina aqui trabalhando não fecha no final do dia a conta não fecha mas que as pessoas deveriam ter o mínimo de dignidade isso aí eu deveria isso deveria né ter pessoa que não tem saneamento básico que não tem comida não tem um pão para comer de manhã eu já passei por isso quando era criança cara você não entende você fala caramba todos meus amiguinhos tem um pão para comer de manhã e eu não tenho por que caramba só de lembrar já é é é é é muito é só quem já passou por isso aí é vai entender que é é muito é muito 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 mas acontece muito né gente infelizmente Lula pressiona Silvio Almeida a deixar o ministério cara o certo era ele pedir a exoneração né mas não vai pedir o bezerro não solta a ter né mas se tivesse o mínimo caráter pediria a exoneração não vai pedir vai ter que ser exonerado porque vai vai se não for a lenha vai partir vai partir para cima agora filho de Joe Biden surpreende e admite culpa em caso de crime fiscal isso aqui vai ser usado vai ser usado lá e é uma das saídas que a gente pode ter né gente a gente depende muito do que está acontecendo lá tá muito mesmo muito muito e a mulher lá está ganhando segundo as pesquisas lá né infelizmente rússia sob suspeita de planejar sabotagem em cabos submarinos americanos rapaz o Brasil o mundo está a um passo né um passo de uma destruição Janja posta foto em apoio a Aniele Franco então essa foto aqui essa foto aqui diz tudo né já diz o que vai acontecer muita gente vai soltar fogos o que a gente muita gente não acompanhou né o que já foi feito por por esse cidadão aí mas eu me recordo de muita muita reportagem e muita coisa muita coisinha né Donald Trump quer música na sua cultura equipe de governo bilionário responde se vai cara será que o cara estava ganhando disparadamente é pessoal é complicado né complicado eu estou bem apreensivo com a situação aqui do governo Lula alega que denúncia contra o Silvio Almeida são graves e convoca para reunião reunião para o demitido